Música Numa beba manhã de outono, no dia 14 de outubro, os alunos, os professores e os auxiliares da escola e do jardim de infância de Outis, fizeram uma saída de campo à quinta de Outis. Música Fizeram esta saída para conhecer os efeitos do outono na natureza, recolher animais e plantas, para estudar na sala e aprender, experimentando. Música Todos tiveram a oportunidade de ver um pomar com frutas, um bosque de castanheiros, uma vinha gigante e vários tanques de água, cheios de plantas e sapinhos coaxantes. Música Aí os alunos espalharam-se pelo meio das árvores de fruta e recolheram muitas peças de fruta, folhas e insetos que levaram para a escola. Música Também viram armadilhas para as moscas que o senhor Guilherme explicou como funciona. Estas eram penduradas nas árvores usando garrafas de plástico com quatro pequenos furos e um líquido que atraía as moscas fêmeas. Assim, a fruta não ganhava bicho e não era preciso usar produtos químicos. Música O chão do pomar estava cheio de eras, trevos e ervas altas que chegavam aos braços dos meninos mais pequenos. Música As árvores já tinham poucos frutos porque a colheita já tinha sido feita e as copas estavam todas pintadas de verde, amarelo e castanho. Música Havia uma laranjeira com uma copa tão bondosa que parecia uma casa com janelas e portas. Música De seguida foram ver as videiras que estavam dispostas em linhas paralelas e que faziam um efeito visual muito bonito. Recolheram folhas caídas, uvas secas e repararam que não havia uvas porque a vindima já tinha sido feita. Música Seguiram em direção aos castanheiros e, quando lá chegaram, viram que o chão estava cheio de cogumelos, insetos, ouriços e de castanhos. Música De repente começou a chover com muita intensidade e tiveram de ir embora à procura de um abrigo que estivesse próximo. Acabaram por se reunir numa espécie de arrecadação junto à entrada da quinta, onde se organizaram para regressar à escola. De volta à escola, juntaram os materiais recolhidos numa mesa rica e muito colorida, que encheu o pavilhão de cores e cheiros de outono. Música Foi uma manhã diferente, mas muito divertida, que querem repetir. Música 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 Música